Estou sozinha Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava de ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nesta vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu pagar Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava de ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava de ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Se a vida me falta no meu coração E aí Quando eu falo o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração